Música No Japão, uma floresta resistia firme e bela Em um tempo de muitas guerras Mas nela existia uma árvore que nunca tinha flores Música Um dia, uma fada lhe disse Que poderia ter a forma de uma pessoa sempre que quisesse Acreditava-se que, conhecendo os sentimentos humanos Ela se tornaria feliz e florida Porém, se em 20 anos não tivesse flores A árvore desapareceria Certa vez, a planta se transformou em um rapaz E caminhou até o rio Ali, viu uma bela jovem O nome dela era Sakura Ele se apresentou como Yohiro Logo, se tornaram grandes amigos Juntos, conversavam Conversavam, riam, cantavam e liam poesias Um dia, o rapaz declarou seu amor a Sakura E lhe contou a sua infeliz história Triste e calada, a moça partiu E Yohiro voltou à floresta Uma tarde, Sakura aproximou-se da árvore e disse que a amava A fada apareceu e perguntou à moça se ela queria se unir a Yohiro para ambos se tornarem a mesma árvore Sakura aceitou Então, aquela floresta ganhou a mais bela e florida das árvores Sakura significa flor de cerejeira Essa lenda fala da árvore que, para o povo japonês, simboliza o amor, a felicidade, a beleza, a fraternidade A beleza das flores ganhou o mundo No Japão e em países como Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França e Holanda As pessoas se encantam com a floração das cerejeiras Elas contemplam, cantam, dançam, meditam, enfim Celebram a árvore que, ao conhecer os sentimentos humanos, floresceu O brisco é meu, nós? As pessoas se encantaram, é a usura que nós d nerede?